Ah, Rubens, pensei exatamente sobre essa virada do ano, sobre o ano novo, sobre esse momento que significa a retomada do calendário. E, de certa maneira, é um momento importante dentro da retomada das nossas metas. É certo que muitas pessoas vão dizer Ah, mas o que é o ano novo? Isso é uma convenção. A Terra está girando em torno do Sol, poderia ser qualquer dia, não importa, não tem começo, não tem fim. O dia de hoje não é um dia diferente. Os judeus comemoram em setembro o Rosh Hashanah, que é o ano. Existem algumas culturas do Oriente que comemoram no nosso março, começo do ano. E nós comemoramos em janeiro. São simples convenções que não têm sentido prático nenhum. É verdade, é verdade. É só uma passagem da Terra em torno da sua estrela. Mas, do ponto de vista psicológico, exerce um movimento muito forte dentro de nós. Porque quando chega no mês de dezembro, nós estamos cansados, nós estamos querendo que o ano acabe, a gente está louco para virar essa página, está louco para que comece de novo. Então, existe psicologicamente uma sensação de que, de fato, está acontecendo alguma coisa diferente nas nossas vidas. E esse diferente é exatamente essa possibilidade de um novo cenário para que as nossas experiências se desenvolvam. vamos perceber, a partir da visão do que nos circunda, que a gente começa a fazer, quando o janeiro se aproxima, ano que vem eu vou mudar, ano que vem eu vou fazer a dieta que eu não fiz, fazer os exercícios físicos que eu não fiz, eu vou perder peso, eu vou me reconciliar com as pessoas, eu vou estudar mais, eu vou controlar melhor as minhas contas. Então, psicologicamente, acaba tendo uma excelente oportunidade da gente firmar propósitos. E já que nós estamos nesse processo de firmar propósito, firmemos não só propósitos materiais, mas firmemos propósitos espirituais. Esse ano, eu vou amar mais. Esse ano, eu vou procurar um propósito para a minha vida. Nós estamos vivendo uma quantidade muito grande de pessoas que estamos experimentando na atualidade o vazio existencial. Não sei para que eu vivo, não sei a razão pela qual estou aqui, meu Deus, que depressão, dor, não vejo sentido ainda. Que angústia que nunca passa. Então, janeiro pode ser um excelente ano para que a gente comece a trabalhar o combate ao vazio existencial. E o combate ao vazio existencial se faz enchendo a existência de determinadas experiências que a enriqueçam e que a façam dela. Então, a beleza começa por aceitar as coisas do jeito que elas são. Esse é o pai que eu tenho, é a mãe que eu tenho, é o filho que eu tenho, é a vida que eu tenho, é o corpo que eu tenho. Se essa é a realidade que eu tenho, aceitemos aquilo que, de certa maneira, a vida nos coloca. Não é que a gente não vai querer mudar o cenário, mas primeiro faça um acolhimento daquilo que lhe está difícil. E depois, tendo aceitado a circunstância que a vida nos dá, inicie o processo, se possível, de mudança dessa realidade. Mas é primeiro necessário entender o chão dentro da vida para as experiências que a vida nos convoca. E nesse sentido, ofereçamos os nossos corações para os desafios que a gente possui. Não fujamos dos compromissos, não nos debatamos tanto para não entrar pelo cenário que a vida nos convida. Façamos, de fato, sim, uma mudança extraordinária dos nossos corações. Em que sentido? Combatendo a angústia, né? Com um primeiro movimento, a aceitação da realidade que temos. Sim, esse é o meu mundo real. E depois de aceitá-lo, aí sim a gente começa a trabalhar. Querer trabalhar sem aceitar é trabalhar na revolta, é trabalhar na negação das coisas e viver angustiado. Acolhe, aceita e depois, serenamente, trabalhe para mudar o seu interior. Façamos, portanto, das nossas vidas o estabelecimento desses propósitos espirituais. e se alguém, de certa maneira, disser eu não sei qual é o propósito da minha vida, olhe para o seu lado. Você tem família? Se você tem, esse é o grande propósito do seu existir. Não tenho família, então entregue-se à sociedade. Enxergue seus amigos e os outros como seus irmãos em humanidade e faça o que você puder para exercitar o amor. Ninguém, ninguém poderá ser feliz sem exercitar o amor. Então, é preciso que a gente mova essa máquina de sentimento dentro de nós para que a gente se liberte desse vazio doloroso e experimente a felicidade decorrente da nossa entrega a um propósito superior.